Já que a gente chegou ao ponto de um ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na sua sem voada Porque meu coração ainda é zelo Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Aqui a gente chegou ao ponto de um ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não, não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na sua sem voada Porque meu coração ainda é zelo Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na sua sem voada Porque meu coração ainda é zelo Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Oh, 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 oh São William Porto Tô indo embora, na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não cansei contigo pra dormir de coça Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado Faz tempo que a gente não se toca Eu não cansei contigo pra dormir de coça Nosso amor tá uma bosta, tô indo embora Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado É só enchendo e derramando Eu iria porto Vou te falar que cê tá no, que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor eu faço Que eu vou ter tudo menos saudade E termina foi o melhor que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez E leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Contra os desejos, não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Contra os desejos, não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Contra os desejos, não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Contra os desejos, não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Contra os desejos, não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Eu não sou um exemplo pra ninguém E como que vou ser o príncipe encantado Do conto de fatas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu não sou um exemplo pra ninguém Sem esperar o que eu esquecer Sem esperar o que Sem esperar o que E como eu vou ser o príncipe encantado Tu contou de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Se inscreva no canal Os seus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair e vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Me entrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cabra essa noite Vem cabra essa noite Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Afudeu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cabra essa noite Vem cabra essa noite Na zona Vem cabra essa noite Vem cabra essa noite Vem cabra essa noite Vem que abraça a noite Na zona, vem que abraça a noite Vem que abraça a noite, essa noite, essa noite Te falei, não confunda as coisas Melhor não se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Te avisei, não sou flor que se cheira Mas essa pilha é teimosa Me cheira e ainda me beija Com essa boca gostosa Daí o motivo do meu abalo emocional Fico ou não fico, vou ou não vou Relance o amor E aí chegou pousando na minha revoada Veio minha boca que era acelerada Ela é borrada O baixinho a invogada Chegou pousando na minha revoada Veio minha boca que era acelerada Ela é borrada O baixinho a invogada Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava Te falei, não confunda as coisas Melhor não se apegar Melhor não se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Te avisei, não sou flor que se cheira Mas essa pilha é teimosa Me cheira e ainda me embereja Com essa boca gostosa Tá aí o motivo do meu abalo emocional E fico ou não fico, vou ou não vou Relance o amor E aí chegou pousando na minha revoada Freio minha boca que era acelerada Ela é borrada O baixinho a invogada Chegou pousando na minha revoada Freio minha boca que era acelerada Ela é borrada O baixinho a invogada E aí chegou pousando na minha revoada Freio minha boca que era acelerada Ela é borrada O baixinho a invogada Conseguiu tirar o mel De onde ninguém tirava Já joguei as cartas sobre a mesa Escute bem a minha confissão Amizade pra mim não dá mais Eu quero que entenda é coisa do coração Criei coragem pra falar Por favor preste atenção Eu quero é mais Mais que amizade Viver contigo amor de verdade Estar nos namorando pra sociedade Eu quero é bem mais Muito mais do que só seu amigo Venha ter um compromisso comigo Dividir o futuro contigo Já joguei as cartas sobre a mesa Escute bem a minha confissão Amizade pra mim não dá mais Eu quero é mais Eu quero que entenda é coisa do coração Criei coragem pra falar Por favor preste atenção Eu quero é mais Mais que amizade Viver contigo amor de verdade Estar nos namorando pra sociedade Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Muito mais do que só seu amigo Venha ter um compromisso comigo Dividir o futuro contigo Dividir o futuro contigo Dividir o futuro contigo Eu quero é mais Mais que amizade Viver contigo amor de verdade Estar nos namorando pra sociedade Eu quero é mais Muito mais Muito mais Muito mais do que só seu amigo Venha ter um compromisso comigo Dividir o futuro contigo Dividir o futuro contigo Dividir o futuro contigo Você tá gastando saliva à toa Tentando beijar outras bocas pra me apagar Mas suas tentativas não vão dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tenta me esquecer Se vai lembrar que ainda tô aí dentro Numa pasta chamada saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver detalhe em outra cama Automaticamente cê me apaga Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama Automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção de me deletar Fiz um backup do teu sentimento De quando a gente era realidade De quando a gente era realidade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama Automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção de me deletar William Porto William Porto Essa é pra sofrer Essa é pra sofrer Eu quero ver você me apaga Já que superou E me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver você me apaga É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você me ajuda a te esquecer Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Eu sou forte curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taças de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim Como assim Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Já que superou E me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Oh 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 Pra que eu fui mexer E o coração que já tinha proprietário Toda vez que o amor termina Tem que arrumar o cenário que nos incrimina Pra não deixar pisar Pra não deixar a saudade indignada Quando bater a saudade e não poder fazer na hora que quiser Te amar é mesmo que tem quatro rodas e andar a pé Mas se mandar um vem, vem, vem Eu largo tudo e vou, vou, vou Fazer o que não tem coragem De pedir pra seu amor Mas se mandar um vem, vem, vem Eu largo tudo e vou, vou, vou Fazer o que não tem coragem De pedir pra seu amor Eu largo tudo e vou Pra que eu fui mexer E o coração que já tinha proprietário Toda vez que o amor termina Tem que arrumar o cenário que nos incrimina Pra não deixar pisar Pra não deixar a saudade indignada Quando bater a saudade indignada Quando bater a saudade e não poder fazer na hora que quiser De amar é mesmo quebrar a saudade indignada De amar é mesmo que tem quatro rodas e andar a pé Mas se mandar um vem, 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 vem Eu largo tudo e vou, 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 vou Fazer o que não tem coragem De pedir pra seu amor Mas se mandar um vem, vem, vem Eu largo tudo e vou, vou, vou Fazer o que não tem coragem De pedir pra seu amor Eu largo tudo e vou, 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 vou Se é pra falar de amor A gente fala É um defeito meu Querer você assim de qualquer jeito Preciso então rever os meus conceitos E viver só pra você É um defeito meu Não demonstrar amor correspondido Tô dependente desse teu sorriso Pra poder sobreviver O que é que eu faço se eu te amo tanto? A força desse encanto não quer se quebrar Tem um abismo separando a gente Seu amor presente me faz flutuar O que é que eu faço com esses sentimentos? Esse nó por dentro não quer desatar Quero você de vez na minha vida A nossa história tá mal resolvida Meu amor Tô demais ouvindo você Dizem que ainda me ama Meu amor Meu amor Mão de saudade de dormir na nossa cama Meu amor Tô demais ouvir você Dizem que ainda me ama Meu amor Meu amor Vou de saudade de dormir na nossa cama Meu amor Meu amor Devolva felicidade Dizem que ainda me ama Dizem que ainda me ama Meu amor Meu amor Meu amor Morro de saudade de dormir na nossa cama Morro de saudade de dormir na nossa cama Meu amor Meu amor Só demais ouvindo você Dizem que ainda me ama Meu amor Morro de saudade de dormir na nossa cama Meu amor Meu amor Devolva felicidade Diz com sinceridade Sem mim você é metade Sem mim você é metade Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que não te devo Não é da sua conta onde eu ando Que eu faço o que eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Encolhe o teu ciúme aí tomando uma Eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me vem tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me vem tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me parar de me assistir Deixa de me seguir Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que não é da sua conta Onde eu ando Onde eu ando Onde eu ando Onde eu faço o que eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Encolhe o teu ciúme aí tomando o terror Eles não tem direito Eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me vem tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me vem tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me vem tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir E o meu beijo dando voltas por aí E o meu beijo dando voltas por aí O Silo lá tocando É o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você é a bela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo O Silo lá tocando É o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você é a bela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que tô correndo Se não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que tô correndo Se não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que tô correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Não, não vai ficar assim Pode ter certeza Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não mande meus stories que eu vou tá bebendo Um zero de aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pra outra rocha Porque eu nunca vou, eu não vou ficar só Vai doer mais Vai doer mais, quanto me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais, se dói o lado imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais, quanto me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais, se dói o lado imagine pessoalmente Não, não vai ficar assim Pode ter certeza E o suprimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories que eu vou tá bebendo Com zero de aparência de quem tá sofrendo E se for sair pra outra rocha Porque no que eu vou eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti